Pai, não se importe comigo, bem, é o risco do amor Só, não me faça de abrigo, sem seu novo amor Viver vai ser um recomeçar E rever vai meu refúgio minar Vem, se te importas comigo Vai de vez, sem meu rancor Viver vai ser um recomeçar Viver vai ser um recomeçar Viver vai ser um recomeçar Não, vai, não se importe comigo, bem, é o risco do amor Só não me faça de abrigo Sem seu novo amor Viver vai ser um recomeçar E rever vai meu refúgio minar Vem, se te importas comigo Vai de vez sem meu rancor Vem, se te importas comigo Vai de vez sem meu rancor Vem, se te importas comigo Vem, se te importas comigo Vem, se te importas comigo